Imagine que você tem um vidro de óleo mineral. Um vidro de óleo mineral. Essa garrafa aqui, ó, de óleo mineral. Imagine que aqui está cheio de óleo mineral. E eu coloco ela aqui na frente do Leandro. E eu te pergunto, estou aqui agora. Qual que é meu risco de exposição a óleo mineral? A garrafa aberta e ela em cima da mesa. Eu já te falo. Desprezível. Por quê? Porque você tem que ter a capacidade de olhar para esse óleo mineral, saber que, avaliando as suas propriedades químicas e fisico-químicas, saber que ele é um líquido que não tende a evaporar. E você deve falar assim, nossa, Leandro, como é que eu vou saber um trem desses? Eu vou te dar um exemplo simples. Só para você parar, para você pensar. Se o óleo mineral fosse um líquido que tendesse a evaporar, você acha que ia colocar óleo mineral para lubrificar motor que fica uma temperatura altíssima? Pensa em lógica em algumas coisas. Tem coisa que é clara nessa frente. Se não, você estava armando. Era uma bomba que ia explodir se o óleo mineral fosse um líquido volátil. Ele já parou para pensar? Coisas bobas assim. No seu dia a dia. E aí eu te falo. Por que o risco é desprezível? Por quê? Nessas condições que eu estou aqui falando para você, a quantidade de óleo mineral que vai sair, a quantidade de óleo mineral que vai sair da boca dessa garrafa, para eu inalar é desprezível. Não sai. Acabou. Está entendendo? Agora, se eu beber, aí já era. Aí é uma outra via de exposição que é a ingestão. Aí pode dar ruim, com certeza. Mas vamos deixar claro aqui que não é esse caso nosso. E aí você tem que entender isso. Você tem que ter essa capacidade de entender essas diferentes dinâmicas no ambiente para poder reconhecer risco. Por que é que os profissionais que são 100% seguros em avaliar riscos químicos transformam suas carreiras e ganham pelo menos 50% a mais que os demais? Porque eles sabem passar confiança em uma análise de risco e olhar para situações dessas e falar assim. Isso aqui é uma exposição desprezível. Você não perde tempo nem dinheiro fazendo medições necessárias. Porque é esse o papel do higienista ocupacional, gerenciar riscos. E não medir riscos. Uma confusão que é muito comum é achar que higiene ocupacional é fazer medições. Geralmente, até antes da pandemia, eu ia dar palestras. Eu dava palestras e chegava assim, gente, o que é higiene ocupacional? Muita gente virava e falava assim, higiene ocupacional é fazer medições de ruído, agentes químicos, calor, vibração. Eu quase morria. Mas eu sabia que era um padrão de respostas. Higiene ocupacional é fazer medição. Higiene ocupacional é fazer medição. Botaram isso na sua cachola. Que higiene ocupacional é fazer medição. E não higiene ocupacional é fazer gestão de riscos físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. E uma coisa que você tem que entender é que você só faz avaliação quantitativa, medição, daquilo que você tem dúvidas da exposição. Então, você avalia aquilo que você não consegue reconhecer de uma forma clara, que tem uma incerteza muito alta sobre aquela exposição. Se você já consegue concluir que aquela exposição, aquele risco é desprezível, parou, acabou ali. Se você consegue reconhecer que aquele risco é intolerável, está acima dos limites, você corrige o problema. E aquilo que você tem dúvida, você mede. Então, avaliação, medição, medição de agentes químicos, quanto se deve fazer. Você tem que saber qual é a sua estratégia. Mas, de uma forma geral, é quando se tem dúvida. Quando se tem dúvida, você tem dúvida, você mede. Situações em que a exposição é intolerável, você controla o risco. É isso que nós temos que fazer como higiene ocupacional. E controlar o risco é implementar medidas de controle. Quantas vezes eu não vejo, de um erro muito comum é, o que eu vou falar aqui até me dói, me parte o coração, mas vamos lá. Quantas vezes eu não vejo pessoas fazendo um tanto de medição, um tanto de medição, gastam um tanto de dinheiro e não fazem nenhuma proposição prática para controlar o raio do risco. Larga para lá. Aí, ano que vem, que é esse padrão, de ano em ano, tem que medir de novo. Você volta na empresa, está tudo do mesmo jeito. Ou se você é do SESM, você não fez nada durante um ano. Aí, ano que vem, você fala assim, tem que medir de novo. Está na hora de renovar as medições. Tem que renovar o programa, tem que medir de novo. Aí, não mudou nada. Ou você já sabe que das medições anteriores, que as exposições estão acima do limite. Aí, você vai lá e mede de novo. Aí, qual é o resultado que você tem? Que as exposições estão acima do limite. E aí, passa um ano de novo, você não fez nada. A empresa não fez nada. Aí, você volta lá, passou um ano, tem que renovar o programa, tem que renovar a medição. Aí, mede de novo, deu acima. Vou te contar, que procedimento mais burro é esse? Não tem outra palavra para falar, não. Se você já mediu e já sabe que o trem está acima do limite, para que você vai ficar repetindo medição atrás de medição, simplesmente para comprovar que está acima do limite? Você já sabe disso na primeira medição. Em vez de você gastar dinheiro com esse tanto de avaliação, gasta dinheiro implementando medidas de controle, meu amigo. Higiene ocupacional não vai fazer medição. Então, você tem que controlar o risco. Provavelmente, muitos de vocês tomaram um tapa na cara agora, hein? Não foi? Outro problema. Faz um monte de medição, constata que a empresa paga adicional de insalubridade e concede direito ao pagamento de aposentadoria especial. Aí você vai embora, entrega o laudo para a empresa, paga a insalubridade, paga aí a aposentadoria especial, os tributos relacionados à aposentadoria especial. Você vai embora, vida às costas. Você deixa a empresa naquela situação. Enquanto você poderia ter oferecido a situação... Vamos cessar o pagamento adicional de insalubridade e controlar a situação de aposentadoria especial aqui, para você não pagar e diminuir custo? É isso que você tem que fazer. Mas muitos não. Querem fazer medir, 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 medir. E aí depois reclama que o mercado não valoriza o seu trabalho. Mas é lógico, o trabalho é ruim. Faz o trabalho bom para você ver, que chove empresa, chove de empresário querendo o seu trabalho. Eu não sou diferente de vocês, não. Eu fazia tudo isso. Eu realmente fazia tudo isso. Até que eu consegui aprender de um jeito e criar uma metodologia, que é um método agal fácil, que eu aplico na minha carreira, na minha vida, e ensino centenas de profissionais a serem extremamente bem-sucedidos na higiene ocupacional. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado. Eu quero estar com você aqui junto. São quatro anos dedicados à produção de conteúdo maçante para transformar a carreira dos higienistas ocupacionais. Um grande abraço.